Se admire se um dia um beija-flor invadi A porta da tua casa me deram um beijo e parti Fui eu quem mandou um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade do seu Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo E manda um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar daquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é você E se quiser recordar daquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é você Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Amém.